Olá, é um prazer estar aqui. Hoje o Metrópolis Entrevista recebe o deputado federal Sócelis Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. Em seu segundo mandato, o deputado é bastante próximo do pastor Silas Malafaia e assumirá no próximo ano a presidência da Frente Parlamentar Evangélica, mais conhecida como Bancada Evangélica. Essa que é uma das mais numerosas e expoentes bancadas do Congresso Nacional. Deputado, muito obrigada pela disponibilidade do senhor e bem-vindo a redação do Metrópolis. Obrigado a vocês. O Metrópolis está marcando, neste tempo, como um dos melhores veículos de comunicação que a gente tem, com qualidade, com seriedade no jornalismo e eu quero aqui deixar o registro de parabéns pelo bom jornalismo que vocês vêm fazendo e prestando à democracia brasileira. Obrigada. Deputado, o senhor está prestes a assumir a coordenação da Frente Evangélica em 2022, considerando que é um ano eleitoral em que as pautas no Congresso ficam um pouco esvaziadas, as atividades ficam um pouco paralisadas. Quais vão ser as prioridades da bancada no ano que vem? O que o senhor acha que pode ser avançado? E como que vão ser esses trabalhos, levando em conta que será aí uma continuidade do trabalho desse ano do deputado Cezinho de Madureira? A verdade é que eu, no acordo que fiz com o Cezinho de Madureira, eu gostaria de ter ficado este ano justamente por tudo isso que você acaba de elencar, as dificuldades do ano eleitoral. Todos nós vamos disputar, na maioria de nós, parlamentares, deputados e parte dos senadores, a reeleição ou uma nova eleição para um outro cargo público, o que torna um desafio muito grande estar presidindo à frente do ano eleitoral. A prioridade número um é a reeleição do máximo de colegas possível e o aumento dessa frente evangélica, para que nós possamos ter uma representatividade à altura do que nós somos da população dos brasileiros. Nós, evangélicos, somos em torno de 30% da população. Se nós tivéssemos a representatividade do tamanho que somos, nós deveríamos ter, no mínimo, 152 deputados. E não temos. Hoje, somos 115 deputados da frente evangélica. Chegou mais um de Macapá ontem, um suplente que assumiu, que também é evangélico. Então, aumentamos uns 115. E 13 senadores. Ou seja, apesar de sermos uma frente ampla, organizada, hoje respeitada, inclusive, por vocês da imprensa, nós devemos reconhecer que ainda somos subrepresentados pela quantidade de população. Haja vista que a representatividade na Câmara dos Deputados é a representatividade do povo. Se a população brasileira tem 30% de evangélicos, nós deveríamos ter também, no mínimo, 30% de parlamentares. Alguns dizem até que a gente, mesmo subrepresentados, já fazemos barulho demais. Imagina se fôssemos do tamanho que precisamos ser. E é isso que a gente tem que perseguir como principal objetivo no ano que vem. Aumentarmos essa bancada, sermos o tamanho que precisamos ser. E, lógico, uma série de trabalhos internos com os colegas para a gente valorizar o trabalho de cada colega junto ao seu Estado. Mostrar, porque muitas pessoas, os eleitores mesmo, às vezes, têm dificuldade de saber o dia a dia do parlamentar aqui. Nós temos uma prática comum de achar que o político trabalha pouco. É de terça a quinta quando está em Brasília. E, na verdade, o maior trabalho do parlamentar está quando ele volta ao seu Estado. E é isso que a gente pretende mostrar neste ano. Agora, em termos de trabalhos legislativos, existem ali alguns projetos que são sempre o foco do segmento. Um deles é o Marco Regulatório dos Jogos, que tem uma clara oposição do segmento evangélico e que o presidente da Câmara, agora, Arthur Lira, está tentando fazer andar depois de várias décadas ali parado. Queria saber do senhor como vai ser essa atuação nesse projeto em específico? Se é possível continuar barrando o avanço dele, apesar do comando da Casa estar defendendo de forma tão aberta? Bom, primeiro, nós não defendemos que não seja aprovado a legalização de jogos de azar no Brasil por uma questão de fé. Nós defendemos por outros princípios. O primeiro deles é porque, em um país onde jogos que já são legalizados, como Loteria Federal, nós tivemos um ex-político que ganhou 48 vezes na Loteria, essa é a prova, 42 vezes ou 48, essa é a prova de que os mecanismos de controle de lavagem de dinheiro do Brasil ainda são ineficazes. A Receita Federal avançou muito na eficiência de combate à lavagem de dinheiro, o Ministério Público, a Justiça Brasileira avançou. Entretanto, nós sabemos que a lavagem de dinheiro é uma prática comum de um crime no Brasil. E eu tenho convicção de que muitos daqueles, não todos, mas muitos daqueles que querem defender a legalização de jogos de azar é porque vem nos jogos de azar uma porta para lavar dinheiro. E é uma realidade que vai acontecer no Brasil. Aqueles que queremos um país de democracia séria, combatendo a corrupção, não podemos estar favoráveis à legalização de jogos de azar. É uma porta, é um precedente muito perigoso. Alguns defendem, não, mas seriam cassinos em lugares específicos sob controle do Estado. Se nós não temos controle já dos jogos que temos, nós vamos ter controle de cassino espalhados Brasil afora, nós não temos controle e nós temos subvenção no Brasil. E já está provado. Nós temos, por exemplo, cigarro legal. Mas o consumo de cigarro ilegal no Brasil é maior do que o consumo de cigarro do tabaco legal. Isso é uma prova de que a legalidade não resolve o problema da ilegalidade. Então, nós temos convicção, realmente o presidente da Câmara conversou conosco querendo pautar esse assunto, pediu a gente a possibilidade de diálogo. Nós estamos abertos ao diálogo e até falamos ao presidente. Eu acho que se ele quiser pautar, nenhum problema. Nós vamos derrotar no voto. Nós temos votos para derrotar. Eu tenho convicção disso que não passa. O Brasil não está preparado para viver isso agora. E acho que seria o momento da gente derrubar de uma vez por todas e sepultar esse projeto. Mas a frente evangélica fica conhecida só por tentativas de paralisar projetos outros. Na verdade, eu acho que a gente tem algumas pautas nossas que a gente precisa fazer andar. Por exemplo? Nós temos o Estatuto do Nascituro, que está na CCJ parado, que eu acho que a gente tem que discutir. Isso é uma matéria importante sobre aborto. Na proteção da vida, a proteção da vida desde o seu nascimento, que eu acho que é um momento que a gente poderia... Estamos dialogando com o presidente para pautar. Nós temos uma série de problemáticas ainda junto à Receita Federal com relação a repasses de recursos para missionários. E aí não é só do segmento evangélico. São de todas as religiões, em especial a Igreja Católica também tem essa dificuldade, de repasse hoje de sustento de missionários no mundo e sendo tributado pela Receita à luz da legislação, para mim, de maneira errada, que entendo poderia ser solucionado com instrução normativa da Receita, mas a Receita não quer fazer isso. Então, acho que vamos ter que, novamente, já fizemos uma emenda e uma medida provisória este ano para tentar solucionar. A Receita ainda não se dá por satisfeita. Acho que vamos ter que voltar a essa matéria para resolver essa problemática tributária de instituições religiosas, porque a gente não só legisla quando tratamos de matéria religiosa para o segmento evangélico, porque nós somos os maiores defensores do Estado laico. O Estado laico é o Estado que respeita todas as religiões e respeita os não religiosos também. Mas é um Estado que não persegue quem tem religião. Este é o Estado laico. Então, nós precisamos ver este assunto também de legislação tributária e entendo que a gente tem uma matéria que o STF tentou pacificar, mas o próprio STF tem solicitado a gente para legislar sobre homofobia. Quando o STF decidiu igualar a homofobia ao crime de racismo. Para nós é uma dose muito ácida do STF. Alguns ministros do STF já até reconheceu que realmente, porque é um crime hediondo e pode trazer complicações para o futuro, até para o próprio STF, essa interpretação. E acho que a gente tem feito um diálogo para buscar um ponto de equilíbrio. Lógico que ninguém é a favor de homofobia. Nós, como evangélicos, repudiamos toda e qualquer violência, seja por quaisquer que sejam os motivos. E precisamos legislar sobre isso. Acho que é uma das matérias que a gente pode, talvez, tentar pautar. Em ano de eleição é muito difícil, mas acho que a gente tem que caminhar com pautas importantes do nosso segmento. Recentemente, agora no início de dezembro, o segmento evangélico conseguiu uma vitória importante com a aprovação do nome do advogado André Mendonça para o STF, uma vaga no Supremo. Mas isso aconteceu com uma demora de quase cinco meses e com a margem bem apertada de votos. Além disso, alguns inimigos apareceram ali pelo caminho. O senhor considera que ainda assim foi uma vitória e o segmento comprou algumas brigas, principalmente ali no Senado, com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre? Com todo respeito à sua abordagem, eu não acho que a vitória foi apertada. Eu sei que foi a aprovação com menor índice de aprovação de votos, mas nós enfrentamos os dois ex-presidentes do Senado juntos. Nós enfrentamos Davi Alcolumbre e enfrentamos Renan Calheiros, o contrário. E o Palácio, por conta da chancela do presidente, do terrivelmente evangélico, pôde ajudar até certo grau. Não pôde se envolver diretamente. Por exemplo, é natural que em alguns momentos outros governos para outras aprovações houvesse liberações de emendas, de cargos. Nós e o próprio ministro André Mendonça foi totalmente contrária. Ninguém. Pode ver na imprensa. Se tivesse acontecido, a imprensa toda estaria falando. Em nenhum momento se liberou um real de emenda extra para ninguém votar em André Mendonça. Em nenhum momento houve uma indicação de cargo, aceitação de nomeação de cargo para que alguém votasse em André Mendonça. Foi um trabalho feito inicialmente pela indicação do presidente Bolsonaro. O governo fez a sua parte. Nós, evangélicos, quando vimos que, lamentavelmente, o presidente Davi Alcolumbre, que é meu colega de partido, meu amigo pessoal, decidiu esticar esta corda por tanto tempo, a gente no início não entendia, depois nós entendemos que era para ficar emblemático. Nosso segmento evangélico tem uma dificuldade muito grande de unidade, porque nós somos multiformes, somos multidenominacionais, somos várias denominações. Mas, quando este processo se estendeu tanto, ele acabou nos unindo a todas as denominações. Nós vimos de universal, Assembleia de Deus, preterianos, batistas, comunidades, todas as denominações unidas, tentando ajudar o André Mendonça para que viesse assim. A própria relatora, que é uma pessoa mais de esquerda? Ela é de esquerda, mas ela é da Assembleia de Deus. Eu estou falando de denominações. Então, ou seja, inclusive os de esquerda. Para ser honesto, nós, na reta final, fizemos contato com duas deputadas do PT, que são evangélicas, a Benedita da Silva, do meu estado de Rio de Janeiro, e a própria Regiane Dias, que é a esposa do governador Elton Dias do Piauí, que é evangélica, para tentar ver se a gente conseguia votos, inclusive, do PT, que acho que não se confirmou. Elas fizeram um bom trabalho, tentaram ajudar o irmão André Mendonça na nossa fé, mas na política eu acho que tiveram alguns entraves, não conseguimos. Mas, com certeza, foi uma vitória muito importante. Os votos, 41 votos aprovavam, nós tínhamos 46, fomos 6 votos a mais. Não é uma margem folgada, mas foi uma margem porque Davi Alcolumbre estava cantando de galo de que iria derrotar no plenário. Então, ou seja, muita gente acabou o traindo. Se ele contava com votos para derrota, ele contava com, no máximo, 40. Nós tivemos 7 a mais do que ele esperava, o que prova que nós fizemos um dever de casa muito bem feito, o próprio ministro fez um trabalho de conversar com cada senador. É uma pessoa que tem gabarito técnico, qualificação jurídica, um competente jurista brasileiro, do campo jurídico inquestionável, só ficou essa peste de por ser evangélico. E, assim, um triste capítulo da história, porque eu pensei que essa página de preconceito religioso já tínhamos virado no Brasil. A nossa redemocratização de 88 para cá, eu pensei que nós não veríamos isso com uma certa clareza. Neste episódio, de maneira triste, eu tenho que assumir que é só por ele ser evangélico que aconteceu esse tempo todo, que nunca tinha acontecido na história das sabatinas, e essa resistência toda ao nome do André Mendonça, porque qualificação técnica ele tem de sobra. E agora, o que esperar da atuação dele no Supremo, tendo em vista que ele sempre se pautou na trajetória jurídica dele por uma certa independência, inclusive em relação a assuntos religiosos, essa atuação mesmo laica, e qual será a posição dele em matérias relativas, por exemplo, a homofobia, aborto? Eu tenho convicção que o André Mendonça, tecnicamente, é uma pessoa super preparada. Assim como outros ministros do Supremo, também o são. Observem que a cobrança agora parece que vem só sobre ele, sobre esses temas tipo homofobia. Mas a decisão de homofobia que houve no Supremo recentemente, ela não foi unânime. Ou seja, ministros que não são evangélicos, também veem as questões de homofobia de outra forma. Então, por que cobrar só do André Mendonça por ele ser evangélico? Aí já volta também, voltamos ao preconceito. Eu tenho convicção que o André Mendonça fará à luz do direito o que é mais correto. Nós temos um problema com a questão de homofobia no Brasil, que foi essa decisão do Supremo a igualar a crime de racismo, que eu acho que é uma dose excessiva do Supremo, por falta, talvez, de nós termos legislado. Mas aqueles que têm interesse nessa pauta não entram com a PEC. Hoje, o que está contemplado na nossa Constituição, nos artigos constitucionais que definem modelo de família, é homem e mulher, não tem. E só aqueles, eu me pergunto às vezes, por que o movimento LGBT até hoje não entrou com a PEC para a gente discutir isso lá? Talvez porque eles saibam que não vão conseguir votos? Não sei, pode ser uma dessas justificativas. Aí é mais fácil sair da política, de onde deveria resolver essas problemáticas, que é o Congresso Nacional, e fazer a chincana no judiciário. Para mim, o que foi feito foi uma chincana, uma chincana jurídica, o judiciário decidiu e nós temos uma lacuna. Quando ele perguntava, inclusive na Sabatina, que eu fiz até um comentário a posterior que vocês aqui do Metrópole, eu acho que foi um dos primeiros a dar sobre isso, que a fala dele, a resposta dele foi tecnicamente perfeita, foi porque ele falou, eu vou me pautar pela Constituição, uma vez ministro do STF, ele tem que ser um guardião da Constituição. Se estiver na Constituição a existência do casamento de pessoas do mesmo sexo, ele terá que cumprir como um guardião da Constituição. Não estando, ele não tem obrigação, ele pode emitir o seu juízo de valor, de acordo com os seus princípios doutrinários, a luz do direito, e aí vai ser um julgamento dele. Eu, logicamente, espero, espero porque o direito é amplo, ele é diverso, ele é interpretativo, de que os valores que ele diz e tem por sua fé também influencie, assim como influenciou de alguns outros ministros do STF que não são evangélicos. Em 2023, o presidente que foi eleito já vai poder indicar mais dois nomes para o Supremo. O presidente Bolsonaro já fez mais alguma proposta para o segmento evangélico nesse sentido, de indicar outros nomes? Ele tem falado na renovação do judiciário, na necessidade de equilibrar a corte? Ele já fez algum sinal nesse sentido? Eu li alguma coisa, mas redes sociais, às vezes a gente não pode confiar tudo por causa das fake news, que ele teria falado, ah, se continuarem assim vou indicar mais dois, mas eu não vi, não sei se tem vídeo disso, se ele assumiu. Não, não, nós não pedimos, quero registrar uma coisa importante, nós não pedimos isso a ele no primeiro, na campanha eleitoral. Ele voluntariamente, em um evento em Goiânia, acho que da Assembleia de Deus de Madureira, assumiu esse compromisso público no período eleitoral. Nós nunca pedimos isso ao ministro, ao candidato, então, à época, Jair Bolsonaro. Ele que se comprometeu e, quando eleito, cumpriu o que ele assumiu de compromisso. Nós nunca pedimos e nós nunca vamos a ele a impor nenhum tipo de coisa dessa, porque nós somos os maiores defensores da laicidade do Estado. É necessário ter ministros evangélicos lá? Sim. Assim como evangélicos tem em todo segmento, tem aqui no Metrópole, tenho certeza que tem funcionários evangélicos aqui na redação de vocês, tenho certeza que em todo segmento da sociedade terão pessoas de confissão evangélica. Acho que o lugar que a gente menos espaço ocupa, que é um erro nosso evangélico, que a gente tem conscientizado a nossa juventude, inclusive, são os espaços das artes. Eu acho que esse é uma lacuna que o segmento evangélico não tem se ocupado com eficiência. É um território que a gente olhava com muito preconceito para o espaço das artes, teledramaturgia, cinema, e acho que a gente tem que ocupar também esse espaço com pessoas, com os nossos conceitos e valores. Certo. Agora, mudando um pouco de assunto, com relação à pandemia, o senhor foi crítico das medidas de isolamento, acabou contraindo a Covid em 2020, ficou internado na UTI, no Rio de Janeiro. Onze dias. Onze dias. Eu queria saber do senhor se a sua opinião mudou um pouco a respeito disso, a respeito dos medicamentos sem eficácia comprovada. Como que o senhor avalia também a condução do presidente nesse momento? Bom, vamos lá. Isolamento social. Eu fiz uma crítica antes de contrair a Covid, que era contrário ao modelo de isolamento social que o Brasil estava fazendo. Por quê? Porque trens e metrôs diminuíram as frequências e não diminuiu a quantidade. O pobre continua andando em trem e metrô lotado. Então, para mim, era uma hipocrisia o isolamento social da forma que fazia. Continuo pensando igual. Erramos na pandemia quando a gente prega o isolamento social da forma que foi feito. Eu não fiz uma crítica ao isolamento social. Eu criticava o método de como era feito. Porque, para mim, a lógica era outra. Se a gente precisa de distanciamento social por causa do vírus, deveria ter mais ônibus, mais metrô para estar mais espaçado. Nós deveríamos abrir os comércios, se a gente funciona o comércio 8 horas por dia, por exemplo, shopping, que tem aglomeração, abre o shopping 16 horas ao invés de 8 e não fecha. Poderíamos ter tido outro trabalho para o enfrentamento deste isolamento ou distanciamento social. Eu acho a palavra isolamento social muito, o distanciamento. Essa foi minha crítica antes de eu contrair Covid. Continuo pensando igual. Agimos errado. Não mudou. Com relação a medicamentos. Eu nunca preguei medicamentos. Eu usei medicamentos. Usei cloroquina. Usei antes, que falaram, aquele preventivo, kit preventivo. Ivermectina. Tem outras vitaminas lá. Todos eles receitados por médicos. Eu tenho uma irmã médica. Não foi ela que me receitou o preventivo, sim. Mas quando eu descobri que estava com Covid, eu estava no município de Teresópolis. Eu fui ao hospital. Fui consultado. O médico me receitou. Está lá a receita do médico. Azitromicina. O remédio aí que o presidente Bolsonaro divulga. Como é que é o nome? Cloroquina. E mais dois outros remédios. Com consulta médica. Por isso fiz uso deles. A partir daquele dia, eu usei o remédio com receita médica. Recomendado por eles. Funcionou para mim? Lamentavelmente, não. Eu fui parar numa CTI. Quase fui entubado. Não fui porque minha irmã, que é médica, me acompanhou. Ficou negociando horas. Logo depois, seis meses depois que eu me recuperei, Meus pais foram internados no CTI. Meu pai, bem pior do que minha mãe. E todos também faziam uso desse tal medicamento suposto preventivo. Ficou grave. Meu pai se recuperou. E minha mãe faleceu na Covid. Minha mãe faleceu de Covid. Tomando todos esses medicamentos. Então, o que eu tenho convicção, passado essa experiência dolorosa, familiar, pessoal, É de que não existe remédio para Covid. Mas, como paciente, se um médico me prescreve, eu vou tomar o que ele me prescreveu. Eu não conhecia. Hoje eu posso dizer, pode tomar cloroquina, pode tomar. Quando o vírus vem de forma grave no organismo, nada segura. É inevitável. Eu perdi minha mãe. Então, isso faz a gente refletir um pouco. Acho que a própria medicina errou muito. Foi um vírus que trouxe um ensinamento a todos nós. Muitos erraram. A própria ciência errou. Porque não soube lidar de maneira mais eficiente com esse vírus. E é um aprendizado para todos nós. Aprendi coisas, sem dúvida nenhuma. Me amadureceu muito. Serve para reflexão de cada um de nós essa questão da Covid. E agora, com a variante Ômicron, esse debate todo do passaporte de vacina, como o senhor acha que tem sido a atuação do presidente? E emendando. Sobre o cancelamento do Carnaval, das festas de Ano Novo, qual a opinião do senhor, tendo em vista que sempre se defendeu a abertura dos templos, contra o fechamento da economia, agora você está falando contra essas festas um pouco mais populares? Eu entendo que nós devemos levar a vida normal. Defendo a frase do presidente Bolsonaro que a gente tem que ter coragem para enfrentar o vírus, com responsabilidade, mas com coragem. Eu não acho que temos que cancelar evento nenhum. Acho que devemos ter os eventos, com todos os cuidados, uso de máscara, dentro da possibilidade de manter algum distanciamento social. Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de viajar com o ex-ministro Mandetta para o Rio de Janeiro, num voo, nós fomos juntos. Aliás, vim com ele de Campinas a Brasília e fui à noite para o Rio junto. Conversamos muito sobre essa nova variante. É uma pessoa que eu respeito porque é uma das pessoas mais inteligentes e competentes da área da ciência que eu convivi no parlamento, o ex-ministro Mandetta. E ele me deu alguns dados animadores que, por conta do nosso índice alto de vacinação e a nossa vacinação ter sido um pouco mais tarde do que a vacinação da Europa, ele entende que essa nova variante não vai ter um impacto na avaliação dele, pessoal, estou falando da avaliação que recebi ontem do ministro Mandetta, não deverá ter um impacto porque nós ainda estamos no platô do efeito das nossas vacinas. Estando com esse platô, ele entende que a variante já veio com menos intensidade de letalidade, então, na avaliação dele, nós vamos enfrentar com mais serenidade essa nova variante e o que deve ser a tendência daqui para frente. É uma pessoa que eu escuto, que eu respeito muito, escuto outros também, mas essa observação dele eu acho que ajuda. Eu acho que a gente tem que ter com respeito ao vírus, não dá para desrespeitar, com todo cuidado, mas buscar levar a vida normal porque a economia, que o presidente sempre falou, também mata e está matando. Nós estamos vendo a inflação de volta, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, é parte deste problema que nós tivemos que enfrentar, de um isolamento que, para mim, faltou cronologia, faltou um monte de coisa que hoje é fácil criticar. À época, não era tão fácil tomar as decisões. E a exigência do passaporte de vacina? Olha, eu entendo que o passaporte da vacinação é uma questão de muito mais passarmos pela conscientização, o convencimento das pessoas. Eu acho que no Brasil nós temos leis demais que são descumpridas e tem o risco de a gente votar uma coisa dessa para impor sobre pessoas. Eu defendo muito a conscientização e a liberdade individual. Só que defendo e defenderei sempre em que todas as pessoas se vacinam. Eu me vacinei, eu tomei duas doses da Pfizer, minha esposa, meus dois filhos se vacinaram. Eu conscientizo e converso, inclusive, no meu ambiente de igreja com pessoas, conheço pessoas que não se vacinaram e não querem e sempre me dedico a dialogar com elas para mostrar a importância da vacina. Só para você ter uma ideia, eu tive três amigos que eu conversei com eles sobre vacina e eles insistiram em não se vacinar. Um deles mora em Itaperuna, dois no Rio de Janeiro, que lamentavelmente contraíram a Covid, depois de eu conversar com eles, e faleceram. Lógico, alguns podem dizer, ah, mas teve gente que se vacinou e também faleceu. Mas já está provado pelos índices que diminuíram de óbitos que a vacina protege e salva de óbito. Um ou outro caso isolado, nenhuma vacina é 100%. Nem as testadas, anos, toda vacina tem uma ou outra contraindicação? Lógico, vai sentir uma febre um dia, uma coisa, sem dúvidas. Mas pelos índices que nós tínhamos de óbitos e os índices de hoje, já está mais do que provado a importância da conscientização de todos nós brasileiros nos vacinarmos. Então, eu vou aproveitar o metro e fazer um apelo. Eu, que passei, que vivi, que perdi minha mãe, você, vá de maneira voluntária, que não tenhamos necessidade de votar passaporte, que não seja por obrigação, mas que seja de coração e conscientização a todo brasileiro poder se vacinar e proteger a si e proteger os outros. Entrando agora um pouco em assuntos de eleições. No último dia 30, o presidente se filhou ao PL e disse que vai levar consigo vários parlamentares. O senhor é um deles? O senhor vai optar por deixar o DEM? A fusão do DEM com o PSL, a formação da União Brasil, vai pesar na decisão do senhor? O problema é que o DEM que me deixou. Ao fazer uma fusão, na verdade, eu estou aguardando o que vai resultar deste novo partido no meu estado. Estou presidente do DEM no Rio. Nesta fusão tem um presidente do PSL ou uma outra terceira pessoa para presidir o estado. Eu preciso ver a definição do que será a União Brasil no Rio. Não existe janela partidária por enquanto, só vai existir lá no mês de março. Eu tenho que tomar essa decisão em março. Ou quando a fusão for homologada pelo TSE, aparentemente deve ser homologada lá pelo mês de fevereiro, e quando essa fusão acontecer, eu vou de maneira calma, analisando, conversando, tomar uma decisão partidária. Num país onde temos 33 partidos e que as ideologias já foram abandonadas, eu acho que todos os partidos... O único partido que eu acho que era mais à direita era o DEM, agora funde com o PSL, eu não sei qual vai ser a identidade ideológica deste novo partido. Uma coisa eu tenho convicção com o meu mandato. Eu tenho total diferença ideológica com os partidos de esquerda. Em esquerda eu não vou caminhar nunca, porque ideologicamente não tenho possibilidade de caminhar com nenhum partido que tenha algum tipo de sintonia. E a gente vê a maioria dos partidos de centro, quando a esquerda governou, eles estavam juntos. Então é difícil para a gente hoje escolher um partido no Brasil. Mas eu vou ter que fazer essa escolha, ou permanecer no resultado da fusão do Democratas com o PSL, que é a União Brasil, ou buscar alguma agremiação partidária. Não está descartado a possibilidade, até porque já estou conversando com vários partidos, PPP, PL, Podemos, tive convite de todos esses partidos, e o próprio União Brasil, a partir da decisão de quem ficará com o diretório do Estado do Rio. E como que o senhor vê esses movimentos para 2022, considerando que o presidente tem falado aí na tríade do Centrão, que vai estar com ele, o PL, o Progressistas e o Republicano. O senhor acha que quem mais pode agregar nessa coligação? A União Brasil, eventualmente, pode estar junto? Eu acho que o PRB deve participar junto com o presidente Bolsonaro, PSC, também imagino que deve caminhar com o presidente Bolsonaro. A União Brasil, não sei qual será a decisão. Eu acho que a União Brasil tem uma tendência muito mais parlamentar e liberar os Estados do que casar com uma candidatura nacional, até porque a União Brasil tem a Semi Neto com chance real de ganhar na Bahia, Ronaldo Caiado com reeleição em Goiás, governador do Mato Grosso disputando a reeleição, entendo que tem outros candidatos competitivos do campo ali, Marcos Rogério em Rondônia, que serão candidatos a governadores competitivos. Então, de repente, para esses candidatos colar numa candidatura presidencial não seja totalmente interessante e investir recursos de fundo partidário em quem dá sustentabilidade a partido, que é deputado federal. É o que eu imagino que deva acontecer com a União Brasil. Mas é importante essa articulação para o governo. Engraçado, o presidente Bolsonaro, quando não conversa com a política, é criticado porque não faz política. Quando decide fazer política, os partidos que existem são os partidos de centro. Que ele converse, dialoga, é criticado porque está dialogando e está indo para um partido que dá a ele tempo de televisão e possibilidade de competir. Lógico que a primeira eleição dele foi em redes sociais, sem recurso, tomou uma facada que deu a ele a transcendência de mídia necessária. Facada que não aconteça outra vez, ninguém deseja isso a nenhum outro ser humano. Ele vai precisar de tempo de televisão. Então está fazendo uma construção política partidária correta para ter esse tempo de televisão para apresentar ao Brasil o que foi os seus três anos e meio de governo na disputa da reeleição. Acho que a condição está correta. Na disputa pelo Planalto, o senhor acha que vai ficar mesmo essa rivalidade entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro? A terceira via tem alguma chance nesse cenário? Para mim, a terceira via já está consolidada. É o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro. Acho que esse é o nome que aparece com a única chance de ser uma possível terceira via, mas não vejo força política eleitoral nele para tirar os dois do segundo turno. Simplesmente por duas questões. O ministro Sérgio Moro é conhecido 100% da população brasileira. Então ele larga com 10%, 11%, 12% na pesquisa, mas é porque ele já é conhecido. Então ele está ali próximo do teto. Eu acho que se ele conseguir mais 5% de crescimento em pesquisa, é o máximo que ele terá, na minha avaliação, pode chegar a 17%, o que não tiraria a segunda vaga, a segunda vaga de disputa do presidente Bolsonaro. Será um segundo turno, na minha avaliação, Bolsonaro-Lula, uma disputa acirradíssima, que a depender de uma resposta da economia, eu acho que a economia está muito combalida, está muito debilitada, o preço de supermercado, de combustível, afeta a vida do mais pobre, e assim, isto tudo pode ajudar o ex-presidente Lula, mas se houver alguma resposta de melhoria neste Auxílio Brasil que está vindo aí com os R$ 400, houver uma oxigenação do sistema com algumas votações importantes que estamos fazendo desoneração de Folha agora, houver uma retomada mesmo que lenta na questão do emprego, acho que a competição vai ser muito dura e difícil, e quem ganhar, ganhará com a margem não muito ampla um do outro. Vai ser uma disputa pesadíssima no próximo ano, essa é a minha avaliação hoje. Lógico que política, em 5 minutos, tudo pode mudar. E o segmento evangélico está fidelizado com o presidente Bolsonaro, ele já esteve com o ex-presidente Lula, existe aí uma tentativa do ex-ministro Moro conquistar alguns votos. O que eu digo, inclusive aproveitando o Metrópolis para ajudar os institutos de pesquisa, o segmento evangélico é o segmento mais fácil de fazer pesquisa. É só ir para a porta das igrejas no domingo. Eu estou todo domingo, no mínimo, na verdade estou duas ou três vezes por semana em igrejas. No mínimo, todo domingo eu estou em uma. E estou para te dizer o seguinte, pelo que eu converso com as pessoas, pelo que eu ouço dos evangélicos, o presidente Bolsonaro tem entre 70% e 80% do segmento evangélico. É massacrante a aceitação. A facilidade com que ele comunica com o evangélico, ele se comunica melhor do que muitos evangélicos. Ele não é a esposa que é evangélica, mas eu não sei como ele conseguiu este fenômeno. Então, se ele estiver, para mim, na pior das hipóteses, pelo que eu converso, é a minha avaliação. E eu não faço porque estou na política. Eu pego minha assessoria, gente que não é minha, pergunta, faz aí, na porta. Pergunta 100 pessoas, 50 pessoas. E é o que eu tenho visto de média, em torno de 70, 75, 80% em determinados lugares. E isso em todos os lugares do Brasil. Lógico que no Nordeste diminui um pouquinho. No Nordeste, realmente, a força do presidente Lula é um pouco maior, mas no segmento evangélico, mesmo no Nordeste, as médias que eu tenho visto de presidente Bolsonaro é 60% no Nordeste. O que sobra disso, para mim, tem uma tendência a ficar com o ex-presidente, com o ex-ministro Sérgio Mouro. Por causa da pauta de combate à corrupção, que ele foi muito eficiente, vai saber usar isso na campanha. E entendo que existe um grupo de evangélicos históricos, que a gente chama evangélicos históricos, de igrejas luteranas, anglicanas, algumas presbiterianas, algumas batistas muito tradicionais, que eles, historicamente, foram ligados à esquerda. Quantos por cento dos evangélicos isso representa? Não chega a 3%, 2%, 3%. Estes continuarão sendo esquerda, votarão no ex-presidente Lula. Eu não vejo espaço político hoje no segmento evangélico para a esquerda crescer muito mais do que isso. Por quê? Você bem disse na sua fala que no passado o ex-presidente Lula teve o apoio de todos os evangélicos, no seu primeiro mandato. Nós acreditávamos em ninguém melhor do que os evangélicos para falar de justiça social. O trabalho que a Igreja Evangélica faz pelo social no Brasil é um trabalho enorme. Nós sempre, nunca deixamos de ter esse olhar, nós evangélicos. E o presidente Lula, à época, trouxe essa pauta como uma pauta muito importante para o seu primeiro governo. E foi, de verdade. A gente tem nossas críticas no campo ideológico, mas ele, nessa pauta, foi muito feliz na condução do seu primeiro mandato. O problema do ex-presidente Lula é que, a partir da sua reeleição, da metade do segundo mandato para frente, eles decidiram fazer guerra ideológica contra nossos princípios e valores. Isso só aumentou na gestão Dilma e despencou no último governo da presidente Dilma com afrontas, com projetos altamente afrontosos a valores de família, a valores da vida, que nos distanciou totalmente no campo ideológico. Hoje, a esquerda, lamentavelmente, não vai nos enganar mais. Isso eu garanto. Não tem mais espaço para a esquerda no segmento evangélico por causa do mau exemplo e de afronta aos nossos valores quando eles estiveram no executivo. Nessa questão de justiça social, o senhor não considera que houve alguns retrocessos na atual gestão, com o aumento da fome, do desemprego, as políticas sociais não ficaram um pouco prejudicadas? Eu entendo que houveram... Nós temos um problema de volta da fome por conta da pandemia e é um problema não só do Brasil, do mundo. Nas questões sociais, eu acho que houve alguns poucos avanços no governo Bolsonaro, até por conta dessa dificuldade que ele enfrentou a pandemia. Por exemplo, 13º do Bolsa Família, que instituiu o governo Bolsonaro. Agora, nós estamos voltando para aumentar, lógico que é de maneira transitória, o Auxílio Brasil por causa da pandemia, o valor que era do Bolsa Família, agora vai para R$ 400 com o Auxílio Brasil. Entendo que isso é algum tipo de resposta na área social. E o grande legado que vai ficar, para mim, na área social do governo Bolsonaro, devemos muito a primeira dão, que é o trabalho de libras, das pessoas com deficiência, que ela fez um brilhante trabalho na condução disso. Este legado, por exemplo, hoje, em todo e qualquer lugar que não houver uma tradução de libras para a população surda, hoje já ficou como uma marca deste governo que eu tenho certeza que governos que virão não vão conseguir tirar. E esta é uma marca do governo Bolsonaro. Deve-se, principalmente, à primeira dama, porque ela é uma entusiasta desta pauta. E, para finalizar, no governo do Rio de Janeiro, o senhor vai apoiar a reeleição do governador Cláudio Castro? Como que fica o vice-presidente Hamilton Mourão, que tem ensaiado alguns movimentos, de repente, para se lançar também ao governo do Rio? Bom, eu estive com o vice-presidente Hamilton Mourão, uns dias atrás, ele não me pareceu muito entusiasta da ideia de ser candidato a governador. A priori, ele falou que não tem uma definição, isso é muito uma questão partidária. O governador Cláudio Castro é uma pessoa que tem feito um bom trabalho no Rio, um pacificador. O Estado do Rio, vale lembrar, eu digo que a cadeira de governador parece que está maldita. Os últimos cinco governadores com problemas na justiça, presos, então, isso traz um problema ao governo do Estado do Rio. Ele tem pacificado muito bem, o governador Cláudio Castro. entendo que é um jovem, dinâmico, promissor para o Estado e hoje, entendo que é a melhor opção para o Estado do Rio de Janeiro, a reeleição do governador Cláudio Castro. É da Igreja Católica Carismática, não é questão de valores, pensamos 100% igual em tudo, isso é muito caro para o nosso segmento evangélico, a tendência é apoiar o governador Cláudio Castro na reeleição. Mas ainda não estão postas todas as candidaturas, logicamente, nos cenários que estão hoje, Cláudio Castro, para a reeleição, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pela participação do senhor, deputado. Obrigado a vocês, Deus abençoe a todos os internautas e o trabalho de vocês aqui também. Obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Até a próxima.